Olá Estrelas, neste vídeo venho trazer uma oração poderosa para vícios e compulsão. Essa reza serve para a cura de hábitos compulsivos, como beber, fumar, se drogar, fofocar, ou seja, para todo e qualquer tipo de vício. Se tem alguém em sua família que anda passando por situações compulsivas, com vícios, faça essa reza com muita fé. Então vamos à oração. Senhor Jesus, no poder de vosso nome, quebro agora os efeitos de hábitos compulsivos. Clamo o sangue de Jesus a purificar e libertar todas as áreas de dependência dos vícios, de jogar, comprar, fofocar, mentir, drogar-se. Senhor Jesus, no poder de vosso nome, quebro agora os efeitos de hábitos compulsivos. Clamo o sangue de Jesus a purificar e libertar todas as áreas de dependência, dos vícios de jogar, comprar, fofocar, mentir, beber, drogar-se, desmoralizar, criticar, julgar, trair o próximo. Corto no poder de vosso nome todos os padrões de acumular e dilapidar recursos e talentos. Venho contra a avareza e o furto. Pai, perdoai e libertai minha família da servidão de todo o hábito compulsivo, com vossa misericórdia, graça e generosidade. Senhor Pai Eterno, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Derrubamos, com o poder do Espírito Santo, todas as fortalezas da mentira, engano, escravidão espiritual, presunção e orgulho em dizer o nome da pessoa. Olhai, Senhor, pela vida dizer o nome da pessoa. Liberta de todas as raízes do mal, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome e pela força do teu Espírito, peço que a liberte das correntes dos vícios que o aprisionaram, liberta das compulsões e dos desequilíbrios, Senhor, e com teu amor cura as feridas da tua história. Sei que muitas vezes os vícios são apenas o sintoma de uma doença mais profunda, de dores e vazios que estão na alma das pessoas. Por isso eu te peço, Senhor, cura profundamente e toca com a tua mão, preenchendo todo o vazio e curando-a onde houver tristeza e desamor. Sei que o Senhor a conhece e que conhece as causas profundas que o levaram aos vícios. Liberta das algemas e rompe agora com tudo que a aprisiona. Completa nela a obra que o Senhor iniciou, enchendo-a com teu Espírito e fazendo-a livre em teu amor. Peço também que o Senhor liberte todos os meus familiares e esta pessoa que agora te apresento. Diga o nome da pessoa. Salmo 37 Para a libertação de vícios O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da arma e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a tua espada lhes entrará no coração e os teus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a tua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por eles amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, mas o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, a tua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os teus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a tua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em teu coração, os teus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em tuas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o teu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Noto o homem sincero e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão um a um destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é tua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. E ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Amém.